O governador Flávio Dino esteve no primeiro seminário Justiça e Meio Ambiente realizado no Fórum Desembargador Sarney Costa evento realizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão Na ocasião, o governador fez o lançamento do Fundo Estadual de Interesses Difusos e Coletivos Nós dispomos agora deste fundo para que os juízes, membros do Ministério Público possam determinar a destinação de multas, de acordos, de condenações para que com isso nós reunamos recursos de fontes extra-orçamentárias fontes não oriundas propriamente da arrecadação de impostos mas sim fontes complementares para o financiamento de serviços públicos de políticas sociais voltadas à proteção de interesses difusos O Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos vai funcionar pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular A lei cria recursos destinados à recuperação, conservação e preservação de bens artístico, estético, cultural, histórico e relacionados ao meio ambiente, entre outros Hoje a gente tem um fundo de recursos hídricos muito específico como também o FEUC, que é um outro fundo também muito específico para a unidade de conservação Esse não, esse é o fundo que vem dos interesses difusos onde a gente vai poder aplicar o recurso em mais recuperações de mananciais e tudo aquilo que envolve os direitos de pessoas que tenham necessidades também O evento reuniu procuradores, promotores e magistrados para discutir medidas relacionadas ao direito ambiental Nós vamos criar um fundo próprio para a gente investir no próprio meio ambiente que já anda tão sofrido, degradado Aí a iniciativa do governador Flávio Dino a gente só tem que parabenizar a sua atitude como homem de visão e homem de justiça